Não tem erro não São 50 anos abrindo a porteira, mandando o boi e honrando as tradições Estar em Brejo Santo no sul do Ceará é respirar vaquejada Não tem como não ser contagiado pelo amor e respeito que o povo daqui tem pela cultura vaqueira Acompanhando sempre as mudanças que fazem o esporte evoluir Sem nunca perder a essência do sertanejo A vaquejada de Brejo Santo se tornou um dos eventos mais queridos do Brasil rural Nos últimos anos, especialmente, a liderança da família Landim no evento trouxe para cá Não só uma mega estrutura, mas também a valorização do mercado equestre e do agronegócio como um todo Hoje a vaquejada e a Expo Brejo são vitrine a nível nacional